Minha mãe nasceu lá no norte Peço sempre para mandar minha sorte Não tenho medo nenhum da morte Não tenho cisma de nada Meu sangue é bastante forte São as mitas de um coração Pra me acender uma gala Pra me cantar meu ronjão E rezar bastante pra ela São as mitas de um coração Pra me acender uma gala Pra me cantar meu ronjão E rezar bastante pra ela Minha mãe nasceu lá no norte Peço sempre para mandar minha sorte Não tenho medo nenhum da morte Não tenho cisma de nada Meu sangue é bastante forte São as mitas de um coração Pra me cantar meu ronjão Pra me cantar meu ronjão E rezar bastante pra ela Minha mãe nasceu lá no norte Peço sempre para mandar minha sorte Não tenho medo nenhum da morte Não tenho cisma de nada Meu sangue é bastante bom Não tenho cisma de nada Não tenho cisma de nada A CIDADE NO BRASIL